Vem com o Michel Aquino Ele, ela só quer um fixe E me quer um corpinho Ela só quer me usar pro prazer Ele, ela só quer um fixe E me quer um corpinho Ela só quer me usar pro prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Com ele é tchum anjo Comigo cheiro de mato Mas não larga do meu pé Com ele é tchum anjo Comigo cheiro de mato Mas não larga do meu pé Ele, ela só quer um fixe E me quer um corpinho Ela só quer me usar pro prazer Ele, ela só quer um fixe E me quer um corpinho Ela só quer me usar pro prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho TIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIGIG Música